Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos trabalhar sobre adjunto adnominal. Ao assistir esse vídeo, eu peço a vocês que procurem assistir mais de uma vez, né? Se precisar, se vocês verem necessidade, copiem, porque a professora vai trabalhar algumas tabelinhas com vocês, tá? Então, vamos ao trabalho. Turma, o adjunto adnominal, o que significa isso? Esses dois prefixos, né? Junto, a palavra junto e a palavra nominal, e já diz tudo. Significa que são aqueles termos, aquelas palavras que vêm junto, né? De um nome. Essas palavras, elas não fazem parte da estrutura básica de uma oração. Porém, elas vêm ali, né? Sendo estruturada em torno de um substantivo ou de um verbo, né? Então, sempre virá ali acompanhando o substantivo e o verbo. Uma adjunta adnominal, turma, nunca poderá ser nenhum substantivo e nenhum verbo. Então, as únicas classes gramaticais que nunca serão adjunta adnominal são substantivo e verbo. As demais, todas podem ser uma adjunta adnominal, certo? Para que nós tenhamos um desenvolvimento legal ali, entender, compreender, saber tirar de letra esse assunto, é importante que você tenha uma base muito boa em relação às classes gramaticais, né? Quem são elas? Lembram? Artigo, adjetivo, substantivo, numerais, todos os pronomes, né? E assim por diante. Eu vou fazer hoje uma revisão com vocês sobre os pronomes. Na verdade, alguns pronomes, porque nós sabemos que temos mais. E se você perceber aí que você esqueceu de alguns, vão lá e relembram todos esses, né? Que a professora não vai trabalhar hoje, porque nós já tivemos outras aulas anteriores e nós trabalhamos essas classes gramaticais. Também é uma sugestão, vão lá, revejam esses vídeos anteriores ou então façam a pesquisa, classes gramaticais, que vão aparecer todas para vocês conhecerem ou então revisarem. Tá, pronomes pessoais. Eu já deixei aqui a tabelinha para adiantar o nosso trabalho aqui hoje. O pronome pessoal vai se dividir em duas partes. Aqueles que pertencem ao caso reto e aqueles que pertencem ao caso oblíquo. O caso reto, quem são eles? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós e eles. Lembrando que essas três primeiras pessoas aqui, elas pertencem ao singular. Essas três últimas, elas pertencem ao plural. Ok. E aí, aquelas que pertencem ao caso reto, funciona dessa forma, ó. Para eu, me, mi, comigo. Para tu, te, ti, contigo. Para ele ou ela, se, si ou a, lhe, consigo. Para nós, nós conosco. Para vós, vós convosco. E para eles ou elas, se, si ou as, lhes consigo. Lembrando, turma, que olha só, mesma coisa, né? Porém, aqui foram para o plural aquelas que são variáveis. Ou seja, aquelas que admitem pluralidade. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando as pessoas do caso reto, que são, né, pluralizados. Então, aquilo que eu pude pluralizar, eu pluralizei. Que é o caso de os, as e lhes. Lembrando também, que toda vez que o nós, né, e o vós, aparecessem em acento, pertence ao caso oblíquo. Apareceu com acento, pertence ao caso reto, tá? E temos também, turma, pronome de tratamento. Vamos relembrar alguns aqui. Para você, para aquele colega, né, aquela pessoa que pertence ali à mesma idade que eu, que eu tenho ali uma certa intimidade, eu vou chamar de você. Senhora, senhora, aquela pessoa mais de idade, né, por um certo respeito, vovó, mãe, pai. E encontrei ali uma pessoa que é bem mais velha que eu. Eu, por ser uma pessoa educada, eu vou usar senhor e senhora. Vossa Excelência, para aquela pessoa que tem um grau de instrução mais elevado, né, tem um grau superior. Ou então, exerce um cargo bem de importância na sociedade. Então, nós vamos chamar ela, né, tratar ela com o pronome de tratamento Vossa Excelência. Vossa Alteza, para príncipe. Vossa Majestade, para reis. Então, tem gente que se confunde muito esse aqui, ó, na troca, né? Vossa Majestade, para príncipe e vice-versa. Vossa Santidade, para o Papa. Vossa Reverendíssima. Você vai usar lá para aquela pessoa que faz parte de uma hierarquia lá dentro da igreja, né? Aí, você vai usar esse tipo de pronome. E o Meretíssimo Juiz, né? Que é o nosso juiz ali, aquela pessoa que tem um poder muito grande, até muitas vezes, de fazer um julgamento. Muito bem. Pessoal, nós vimos já os pronomes pessoais, né? No quadro anterior, vimos também os pronomes de tratamento. Agora, nós vamos ver sobre os pronomes possessivos, né? Vamos fazer uma revisão sobre eles. Temos aqui a nossa tabelinha, tá? Os pronomes possessivos são aqueles pronomes que indicam posse, né? Que alguma coisa é de alguém, é seu, é meu, né? E aí, assim, ó, para a determinada pessoa lá do caso reto, né? A pessoa do discurso, você vai usar um pronome possessivo adequado a ele. Então, nós temos que ter esse cuidado aí, porque dependendo do contexto, eu vou ter que usar um tipo, um pronome possessivo que seja coerente com aquele pronome do discurso, né? Quem são os pronomes do discurso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Ok. Então, nós temos aqui, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Do singular e do plural. Nós fizemos uma tabelinha aqui na horizontal para, né, trabalhar que melhora a lousa. Muito bem. Para eu, né, eu uso meu, minha, meus e minhas no singular. Para tu, teu, tua, teus e tuas. Para ele ou ela, seus, suas, seus e suas. Agora, vamos no plural. Para nós, né, porque no plural a primeira pessoa é nós, eu vou usar nosso, nossa, nossos e nossas. Para vós, né, segunda pessoa do plural, nós temos vós, eu vou usar vosso, vossa, vossos e vossas. E para a terceira pessoa do plural, que é eles ou elas, nós vamos usar seu, sua, seus e suas. Muito bem. Temos também os pronomes demonstrativos, né, os pronomes demonstrativos, né, são eles. Este, esta e isto. Esse, essa e isso. Aquele, aquela e aquilo. Bem sabemos que para utilizá-los, nós temos que ter uma noção de espaço, né. Este, este canetão está na minha mão, a pessoa que fala sou eu. Então, quando o objeto está na mão do falante, ou seja, na mão da pessoa em que está falando, ela vai se identificar como este. Então, este canetão. Agora, o esse, o canetão está na mão de uma outra pessoa e eu falo, fulano, esse canetão aí é meu, então ele já não está na minha mão mais, né, está lá na mão daquela pessoa a qual estou me referindo. E o aquele, aquele, aquilo é quando o objeto está distante de ambos. Então, lá do outro lado da rua, e nós estamos reunidos aqui, olha gente, aquela pessoa, né, eu conheço. Então, é quando o objeto ou aquilo que eu estou me referindo está longe de todos. Muito bem. Pessoal, temos também, vamos aqui marcar, né, agora vamos ver os pronomes indefinidos. Vamos ver esses pronomes, já te falo, pronomes indefinidos. Ou seja, é porque eles não definem, né, ele dá uma imprecisão a quem ou a qual ou aquilo que ele se refere. Aí, nós temos aqui aqueles que são variáveis, ou seja, aqueles que admitem pluralidade, né, você vai poder colocar ele no plural. E temos depois os invariáveis, vamos deixar ele estar no final. Os variáveis são aqui, algum e alguma, no plural, alguns e algumas. Nenhum e nenhuma, no singular, no plural, nenhuns e nenhumas. Todo e toda no singular, todos e todas no plural. A mesma coisa, só que aqui eu já coloquei no plural, né, eu pude, o meu espaço aqui, deu para eu fazer isso já. Qual? Plural. Quais? Qualquer. Quaisquer. Só lembrando, gente, a única palavra que se pluraliza no meio dela, né, não é no final. Quanto? Quantas e quantas. Na verdade, aqui, né, quanta e quantas. Agora, vamos trabalhar aqui as invariáveis. São aquelas que não admitem pluralidade. Por mais que a tua frase, né, a sua frase esteja toda no plural, ela não. Essa palavra, ela vai continuar do mesmo jeito, não vai ter alteração na escrita dela. Então, o que é? Algo, alguém, nada, ninguém, tudo, cada, quem, que e outrem. Bem, pessoal, vamos ver agora, na prática, esse assunto, como ele se dá. Para que vocês possam perceber que não é difícil, é fácil. Só você ter a noção de como realizar, de como proceder, para localizarmos esses adjuntos adnominados. Vamos lá. Primeiramente, você vai fazer aquela leitura da frase, né, porque aqui eu peço, ó, nas orações abaixo, circule os adjuntos adnominais e ligue-os aos núcleos a que se referem. Então, nós vamos localizá-los e para localizá-los, você vai fazer da seguinte forma. Primeiramente, localizar o verbo, porque lembra que a professora falou? O verbo e substantivo não vai ser adjunta adnominal nunca, tá? Então, tira ele fora. Tirando ele fora, o que sobrar é adjunta adnominal. Então, vamos lá. Dois garotos esqueceram seus materiais escolares. Quem é o verbo? Esqueceram, né? Meu cadetão aqui está bem fraquinho, melhorou. Esqueceram é o seu verbo. Então, já identificamos, né? Não é adjunta adnominal, só lembrando disso. Agora, você vai identificar o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado, tá? O substantivo que pertence ao sujeito e o substantivo que pertence ao predicado. De quem nós estamos falando? Quem esqueceram? Os garotos. Então, garotos é o seu substantivo. Sendo garoto substantivo, dois está se referindo a quem? A garotos. Então, nós vamos, na verdade, vamos fazer diferente, né? O que está pedindo aqui o exercício é para você circular o adjunta adnominal e fazer uma indicação para o substantivo. Então, garoto é o nosso substantivo. Porém, você faz a indicação, né? Dois é o adjunta adnominal de garotos. Ok. Agora, vamos ao predicado. Eles esqueceram o quê? Materiais. Materiais é o seu substantivo, né? Então, agora eu já indiquei, eu já encontrei o núcleo, né? A palavra principal. O que resta, o que sobra, são os adjuntos adnominais. Então, eu vou circular tudo isso aqui e faço uma flecha. Circulo isso daqui e faço uma flecha. Então, em uma oração, você retira o verbo e retira os substantivos. Aquilo que sobra são adjuntos adnominais, certo? Vamos à segunda frase. Esse professor explicou o novo assunto. Quem é o verbo? Explicou, né? O nosso verbo. Agora, vamos trabalhar primeiro o sujeito. Quem explicou? O professor. Então, professor é o nosso substantivo, ou seja, o nosso núcleo, a nossa palavra-chave. Esse está apontando para quem? Para professor, né? Lembra que eu falei que os adjuntos adnominais, ele vem também para indicar gênero, para indefinir? Nesse caso aqui, primeiro ele vem para demonstrar o pronome demonstrativo e também gênero, porque se fosse professora, estaria ali essa. Então, você vai lá, circula e puxa uma flechinha. Agora, veja bem, já trabalhamos o sujeito, vamos trabalhar o predicado. O novo assunto. Está falando de quê? Do assunto, né? O professor falou do assunto. Então, assunto é o nosso núcleo, ou seja, é o substantivo. Quem sobrou? O novo você circula e puxa uma flechinha, tá? Outro dia iremos à sua casa. Quem é o verbo? Iremos. Agora, quando iremos? Outro dia. Então, dia é o nosso substantivo. O que sobrou? Oito, então, outro. Então, eu sublinhei, sublinhei não, circulei e puxei, né? Indiquei a quem ele está acompanhando, porque lembra? O adjunto, adnominal, ele vem junto, ou seja, ele vem acompanhando. Ele vai acompanhar um substantivo ou ainda um verbo. Agora, iremos onde? A sua casa. Então, a casa vai ser o nosso substantivo. O que sobrou? A sua. Então, puxei a flechinha, porque isso aqui é o adjunto adnominal de casa, tá? Então, temos aí, pessoal, o exercício. Isso é você indicando a qual é o adjunto adnominal e a quem ele se refere. Agora, nós vamos identificar a cada classe gramatical, né? Dos termos circulados nesse exercício anterior. Então, vamos aqui primeiro. A letra A. Quem que tem aqui primeiro? Dois. Dois é o quê? Na classe gramatical. É um numeral. Depois, nós temos mais aqui no sujeito? Não. Nós temos aqui, né? No predicado. Os e seus. Os. É o quê? É um artigo definido. Tá vendo como que é importante vocês saberem as classes gramaticais? E seus? Seus é o quê? Acredito que vocês já sabem, né? Já lembraram. É um pronome possessivo. Já terminamos a letra A. Vamos agora à letra B. A letra B, nós marcamos aqui primeiramente o esse. Então, esse vai ser o quê? Lembrou? É um pronome demonstrativo. Depois, nós também encontramos, ó, O e novo, que nós marcamos, né? Tudo que está circulado. Tudo que está circulado é adjunta de nominal. Esse O ali, lembrou lá em cima? Ele vai ser um artigo. E se fôssemos, né, definir que artigo que ele é? Artigo definido. Então, vamos colocar aqui. Artigo definido. E sobrou o quê? Novo. O quê que novo é? É um adjetivo. Lembra que a professora falou inicialmente que um adjunto adnominal também, ele pode ser um adjetivo? Tá. Agora, vamos à letra C. A letra C, nós temos ali, primeiramente, outro. O que que outro é, gente? É um pronome indefinido. Lembra disso? Aí, temos agora, circuladinho, o A, né? O que que o A é? É um artigo indefinido. Pessoal, o cachorro da vizinha hoje, ele está impossível. Não para de latir, mas eu tenho que dar aula para vocês, né? Temos também o pronome sua. Sua, lembrou? É um pronome possessivo. E é isso, pessoal. Acredito que vocês tenham aproveitado bastante da nossa aulinha de hoje. Vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, pode me procurar nas redes sociais, no WhatsApp. E tenha um bom aproveito, um bom descanso. Se cuidem, né? Fiquem em casa, quietinho, estudando, aproveitando para descansar. E um beijão da professora. Fique com Deus e até mais! Fique com Deus e até mais!